Como assim não pode aceitar, padre? A Tia Alzira não tinha ter vindo procurá-la para pedir ajuda, auxílio. Eu agradeço muito a sua generosidade, mas realmente não podemos aceitar. Eu preciso saber quem comprou a chacra. Isso não importa, padre. O que importa é que eu ajudei de coração e... E agora nem o senhor, nem a Alzira, nem aquelas crianças que dependem tanto do senhor Vão precisar sair de lá. Eu gostaria muito que a senhorita me dissesse quem é o novo proprietário da chacra. Tudo o que fiz, padre. Tudo o que fiz foi por saber da seriedade do seu trabalho. Da necessidade dele para aquela comunidade. Não me custa nada. A senhorita... O proprietário da chacra é verdade? É, padre. É verdade. Mas, compreende. Eu atendi a um pedido da Alzira, mas não foi exclusivamente para agradar o senhor. Eu sempre tive o desejo de ter um espaço assim, onde eu pudesse ajudar as pessoas mais carentes que não tiveram a mesma sorte que eu tive. Eu juro para o senhor, padre. Eu, inclusive, ajudo a muitas associações, creches, asilos. O senhor pode perguntar para a Helena e para a Lorena, elas são testemunhas. Mas o que eu queria mesmo era ter um espaço que fosse meu, onde eu pudesse estar mais presente e ter uma participação mais ativa. Quem sabe Deus não colocou o senhor na minha vida neste momento exatamente para isso. Acredite, padre. Comprei essa chacra sem nenhuma outra intenção que não fosse essa. Mas de ajudar o senhor a dar continuidade ao seu trabalho. A senhorita da Alzira não podia ter feito isso sem a minha participação. Há maneiras e maneiras de se ajudar as pessoas, senhorita Estela. Essa foi a maneira que eu encontrei. Por favor, padre, aceite. Se não por mim, pelas crianças, pelos idosos que tanto precisam da sua ajuda. Não me agrada nem um pouco ser enganado, senhorita Estela. Não briga com a Alzira. Ela fez o que achou certo. Se ela fosse consultar o senhor, certamente o senhor não concordaria. A Alzira mesma diz que o senhor é padre, mas é tem moço feito mula empacada. Tia Alzira. Ah, Tia Alzira. Então, aceita a minha ajuda? Aceita a minha participação? Quem sabe a minha vida não ganhe um pouco mais de sentido, de rumo? Não foi Jesus quem disse, se faça por onde que eu te ajudarei? O meu medo é que a senhorita esteja esperando por uma recompensa que não virá. Eu sou padre, senhorita Estela. E tenho certeza absoluta da minha vocação e das minhas convicções. Não me impeça de amar o senhor. Até porque isso é impossível. Mas esteja certo que eu não estou pedindo nada em troca. Ou talvez esteja sim, pedindo um pouco de conforto, equilíbrio em minha vida. Mas isso, padre, eu estou pedindo ao senhor. O senhor, aquele lá de cima. Sabe que outro dia eu li uma frase que eu fiz questão de anotar pra não esquecer? Para os erros, há o perdão. Para os fracassos, uma nova chance. Para os amores impossíveis. Então, aceita a minha ajuda, a minha participação efetiva no seu trabalho social? Me diga no que consta essa sua participação efetiva. Ah, eu vou estar lá sempre que puder, ajudar no que for preciso, contribuir. Sou isso, senhorita Estela, sou isso. Sou isso, padre, mas nada. Olha, eu posso jurar pro senhor... Jurar nada, né? Até parece que eu não tenho palavra. Eu dou a minha palavra. E então? E aceita como sua colaboradora? Aceito. Ai, eu sabia. Eu sabia que o senhor não ia ser tão teimoso como a Alcira diz. Esteja certo que o senhor ganhou uma voluntária para as suas obras de caridade. Quer dizer, caridade não porque o senhor não gosta dessa palavra. Para as suas obras de humanidade. Solidariedade. Amanhã mesmo eu começo a ajudar o senhor. Começo a arregaçar as mangas. Você está mesmo disposta a ser a bem-vinda? Claro que estou. E isso merece uma comemoração. Chão. Chá. Ou um delicioso chá para comemorarmos. Não, obrigado. Já, já fiquei demais. Aqui, daqui até a chacra é um bom pedaço de chão. Eu tenho que ir. Mas, padre... Não, nós falamos na igreja ou na chacra, aqui no hotel, não. Me desculpe, obrigado. Eu não quero só beijar a mão do senhor. Não é necessário mesmo. Deus abençoe a senhorita. Boa noite. Eu abençoe a senhor. Eu abençoe a senhor. Eu abençoe a senhor. Parlo pouco. O so é estranho. Guido piano. Sará o vento. Sará o tempo. Sará o fogo.